Tchau Makurita, eu não quero você, opa, não tô, não tô no debate, peraí já volto Muito bem, estou mandando essa porcaria desse, qual o nome dele mesmo? Makurita, é, vamos ver se essa porcaria vai valer alguma coisa Até lá, nossa vai demorar um ano Vai, vai, hotel, na França, boy de la Rue, boy de la Rue, vai Overshine, lendares, qualquer um desse, só não me manda o Whirlpool, só não me manda o Whirlpool Começou, começou, começou a pular merda, obrigatão, muito obrigado Muito bem, estou mandando de volta essa porcaria, vamos ver se eu vou ser uma guarda boa agora Eu espero que você siga Por favor Por favor Nunca te pedi nada, Wonder Trade Vamos lá, eu nunca te pedi nada By Mest, Estados Unidos Nova Jersey Nice to meet you Vamos lá, send Widow para as pessoas Um Houtes Oh, mano, eu caí de novo De novo Ah, merda Ai, 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 ai Manda Houtes, manda macho ainda Oi Oi Impossível ganhar pokémon bom, impossível Alex, nice to meet you Vamos lá Por favor, por favor, lendário Shine Tô sentindo Treze e vee Seu Aê 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 Estou sentindo um lendário, estou sentindo o SHINee, estou sentindo o três vivês maravilhoso, eu estou sentindo tudo, pai por favor, por favor, pai, eu quero engajar uma EVA, SHINee, SVP, FRANCE, AVERGNE, estamos ganhando uma EVA, vai, tudo, 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 O que é isso, a porcaria desse Whirlpool, vou lá, adotem um cara de bunda, por favor, adote esse cara de bunda, o SHINee, o SHINeePOOT, conhecido como Whirlpool, por favor, alguém adote esse cara de bunda, Porque eu não quero essa cara de bunda não, se alguém quiser, a vai ficar à vontade, aí, o Benjamin adotava, olha o que foi, é francês, amig Aladdin, o francês adota o Whirlpool, olha só, vai, o Whirlpool vai para ele, vai, Tam 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 Ah cara, é boa, é, não tinha, ah obrigado cara, eu não tinha não, Aí, aspecto da pouca É isso ai pessoal, se gostou deixe seu like favorito porque isso iria ajudar muito na divulgação do vídeo Se não é inscrito por favor se inscreva para receber a vida desse canal Obrigado por ter visto e adeus